Porque trabalhar com o calculo estrutural pode render um bom dinheiro. É possível ganhar bem com projetos estruturais, trabalhando exclusivamente com projetos estruturais? Ou trabalhando, inclusive, com projetos estruturais? É possível? Eu vou complementar com a segunda pergunta que eu tenho aqui, e eu quero que vocês enviem as suas, tá? Quais são as formas de um engenheiro, que um engenheiro pode trabalhar com projetos estruturais? E, claro, dependendo da forma como você trabalha, você pode ser muito bem remunerado ou pessimamente remunerado. Normalmente, tem duas formas, não só no cálculo estrutural, mas em projetos como tudo. Bom, é possível trabalhar como funcionário de um escritório, tá? E dentro do funcionário, a gente tem algumas formas de contratação. Tem, por exemplo, a contratação com carteira assinada. Você tem a carteira assinada, funcionário, e ganha independente da sua produtividade, tá? E do seu salário fixo, conforme qualquer outra carreira, tá? Isso é o menos comum na área de projetos estruturais, mas existem, tá? Segundo, são os chamados PJs, né? Ele tem uma empresa, emite nota fiscal. E, até, então, essa é a forma de ser funcionário de alguém. Existem alguns escritórios que contratam por percentual, como se você fosse sócio do projeto, ou parte do projeto, tá? E você pode ser dono do seu próprio escritório. Não necessariamente precisa ter um escritório, mas pode ser autônomo ou ter um escritório em si. Então, são essas formas diferentes de você trabalhar com projetos. Qual que é melhor? Depende. Primeiro que ser funcionário no escritório, talvez não seja uma opção. Talvez você não tenha vaga para isso. Talvez você não tenha disponibilidade. Nos últimos meses, eu tenho recebido um número muito grande de vagas em escritórios de cálculo, tá? De pessoas querendo contratar calculistas, querendo contratar parceiros. Inclusive, na live de ontem, o Wilson apareceu aqui oferecendo uma vaga. Pessoal, estou precisando de parceiros. Tem mais projetos do que mãos para fazer projetos. Durante uma live aqui, tá? Então, as oportunidades para parcerias e para ser funcionário de escritórios estão aumentando muito. Eu posto diversos, escritórios em São Paulo, escritórios no Rio Grande do Sul, escritórios em Belo Horizonte. Sempre eu recebo vagas e coloco aqui nos stories e mando no grupo lá no Master em Alvinar e Estatural, porque são oportunidades que estão surgindo. Realmente, tem mais projetos do que mãos para fazer. E a ideia e a demanda é que essa demanda aumente mais. Então, você pode ser um funcionário de um escritório e aí, cada escritório vai fazer uma proposta de valor para você. Um funcionário de um escritório, para ele compensar, como funcionário, ele tem que render pelo menos três, quatro vezes aquilo que ele ganha, tá? Porque tem cargos, tem custos de captação, tem custos de atendimento, tem estruturas. Então, tem muita oportunidade surgindo. Toda semana recebe oportunidade e as pessoas normalmente exigindo uma certa experiência, né? No começo, para que você seja empregado, você precisa desenvolver uma certa experiência. E aí, como autônomo, talvez seja uma forma de você desenvolver a experiência para conseguir os seus projetos. Então, vamos por parte. Essas são as formas de você trabalhar com projetos. Ou sendo funcionário, ou sendo dono do seu próprio escritório. A segunda pergunta é, dá para ganhar... Bem, dá para render um bom dinheiro? Na live de ontem, eu fiz algumas comparações, só para vocês terem como referência. Vamos falar em valores? Vocês querem saber valores, dinheiro, assim, como referência para vocês? Ajuda. O pessoal sempre pergunta, quanto ganho em calculista? Tá? Lembrando que o tempo da nossa live de hoje é como viver de projetos. E para viver de projetos, você precisa ter uma remuneração compatível com aquilo que você precisa. Tá, vamos lá. As vagas que eu recebo oferecendo dependem muito, claro, assim como qualquer vaga no mercado, da sua expertise, do seu nível de produtividade, do seu nível de expertise naquele assunto. E essas vagas, elas normalmente começam ali, tá? Com seis, seis e meio, algumas oito e meio, dez, doze, tá? Então, é mais ou menos isso. Em termos de contratação. Pode variar de cinco a doze. Tá bom? Dependendo do seu nível de produtividade. Isso é o que as vagas que eu tenho recebido quando informar do salário, mais ou menos isso. E como autônomo, o quanto você vai ganhar? Eu gosto dessa ideia de mesmo que você seja funcionário, você ganha por produtividade. Tá? Porque está relacionado a isso. É aquela sensação de que você ganha por aquilo que você produz. Quanto mais você produzir, quanto mais rápido for, melhor essa remuneração. Um autônomo. Ontem a gente fez uma conta, tá? Por cima. Pra gente ter uma perspectiva. Um projeto estrutural, é claro que depende de quanto você cobrar, consegue cobrar, por projetos estruturais. Vou falar aqui do nosso escritório, tá? Como referência, nós estamos em Campinas. Eu fiz uma pesquisa de preço recente e não varia muito disso, tá? Então, em torno de 20 reais por metro quadrado, alguns lugares de 17. Eu ia falar de 10, né? Quem está comprando 10, talvez esteja se forçando a ter uma remuneração ruim. Ok? Assim como perguntar, por exemplo, quanto ganha um cabeleireiro. Quanto ganha um cabeleireiro? É mesmo o valor, o corte, os... Não, depende. Depende da expertise dele, o que ele faz. Quanto ganha um advogado? Depende dos trabalhos, quanto ganha um médico, enfim. Cada profissão realmente isso pode variar. Então, estou dando a referência. Se você consegue cobrar, em média, 20 reais por metro quadrado num projeto estruturas, e não é difícil que você faça, se você já tem expertise, tá? Se você está fazendo isso. Não é difícil que você faça quatro projetos de residências por mês. Se eu estiver falando bobagem, se você discordar, eu coloco aqui, mas já é impossível fazer quatro. Estou falando como possibilidade. Às vezes até um pouco mais, tá? Mas pelo menos um projeto por semana de uma residência é bem possível. Uma coisa assim, tranquilo. Imagina uma residência de 200 metros quadrados, né? 200 metros quadrados, vezes 20 reais, daria mais ou menos 4 mil reais por semana. quatro semanas, 16 mil reais. Então, dizendo que esses 16 mil reais é salário, é lucro, mas é o quanto você consegue. Dá para fazer um por semana sim, quando o Ney está comentando aqui. Talvez não dê para você cobrar os 20 reais por metro quadrado. Talvez na sua região seja 15, talvez seja 16, tá? No escritório, a gente consegue fazer até em três dias um projeto, se a gente tiver um equipe maior. Estou falando de uma pessoa com uma certa expertise. 16 mil reais por mês não é algo impossível de ser feito. De novo, não estou falando que isso é lucro, estou falando de quanto você consegue em rendimento. Porque você tem custos, né? Você tem custos de equipamento, você tem custos de aluguel ou compra de uma licença de um software, você tem custos de escritório, internet, essas coisas todas, tá? Então, já é uma boa referência. E você tem custos de aluguel Obrigado.